Nesse vídeo eu vou te mostrar a fábrica da Make Cosmetics. Nós somos uma fábrica que proporciona para você um negócio extremamente lucrativo. É aqui a nossa área de produção. É nesse espaço onde são fabricadas as maravilhas que todos os nossos revendedores e clientes tanto amam. E por aqui todos os produtos tomam o seu destino. Nessa fase é feita a rotulagem. Mostra aqui para o pessoal todos os vidros sendo rotulados. Aqui o produto vai ganhando característica. O produto vai tomando forma. Dentro desse espaço ele segue esse percurso. Aqui dentro são desenvolvidas na nossa área de laboratório toda a nossa criação, todo o nosso espaço de produção, tudo aquilo que é feito assim com muito cuidado, tudo aquilo que exige uma dosagem especial, pesagem especial também é feito nessa área de manipulação. Aqui alguns produtos da parte quente são feitos dentro desse reator e aí vão para a nossa finalização. Nesse espaço está sendo feito ainda a manipulação de alguns dos nossos produtos. Aqui é feito a área de envase onde os produtos pastosos como os cremes por exemplo são envasados. Essa máquina ela envasa e recrava 2.500 perfumes por hora. Aqui o produto acabado ele sai dessa forma pessoal, ele sai da máquina, a máquina já enche e já recrava. O produto sai lacrado e aí ele vai ser colocado dentro da sua embalagem. Após o processo de embalagem do produto ele vem para a parte de rotulagem, onde o produto vai ganhar aqui as suas especificações. Aqui vai ser informado o lote, a validade e é onde nós conseguimos rastrear toda a matéria-prima que foi utilizada nesse produto. Aqui foi rotulado então validade, a data, o lote e nós temos toda a documentação de tudo que foi utilizado naquela produção. Essa máquina aqui pessoal é a nossa celofanadora. Aqui o produto vai ganhar a sua embalagem final para chegar até você lacrado sem nenhum tipo de violação. Ele sai da máquina dessa forma, lacrado, pronto. Aqui nós temos o produto sendo finalizado. Aqui é onde o produto sai pessoal, saiu da celofanadora e daqui ele entra para a parte de expedição, onde os produtos vão agora para os nossos clientes, para os nossos revendedores lá na parte de expedição. É nessa área onde o seu pedido é preparado, onde nós embalamos o seu pedido. Nós recebemos o seu pedido via sistema, pois você tem toda a comodidade de fazer o seu pedido pela internet e aí nós visualizamos na nossa área de escritório o seu pedido, ele é impresso e vem para essa área que é a nossa área de expedição. Aqui, por exemplo, nós temos algumas caixas de alguns dos nossos pedidos que estão saindo para os correios. Cada uma caixa dessa é um cliente que assim como você, uma pessoa comum, que assim como você, viu o nosso negócio, enxergou uma oportunidade e hoje é um dos nossos parceiros. Aqui nós temos algumas caixas que estão indo para a transportadora e essa é a nossa remessa diária de correio. É dessa forma que o seu pedido sai, ou por transportadora ou por correio. Todos os pedidos, todos os produtos são embalados com plástico bolha para que não tenha problema no transporte. Ele seja bem acomodado, armazenado e assim você receba em perfeito estado. E é sempre assim, você monta o seu pedido de acordo com o que os clientes estão te pedindo. Aqui tem outro pedido que está sendo separado e não tem volume, viu pessoal? Ah, eu tenho que fazer um pedido necessariamente numa caixa grande? Não. Você pode começar pequeno, fazendo um pedido pequeno e à medida que as suas vendas vão aumentando, você vai aumentando o tamanho da sua caixa. E assim você vai montando o seu pedido e assim você vai vendo um negócio que funciona, com muito amor e carinho e com muita dedicação de toda essa equipe que trabalha aqui, em prol do seu crescimento, em prol do crescimento de todo o nosso negócio, em prol de fazer os nossos clientes amarem os nossos produtos. É assim que a gente trabalha. Pessoal, aqui dentro nós temos a nossa área de escritório, onde os pedidos são impressos e dali ele vem para cá, para a expedição, finaliza sendo embalado e enviado para você. E você consegue acompanhar todo esse processo de envio através do número de rastreio. Você tem acesso entrando dentro da sua área de membros, dentro da sua área de parceiro, uma vez com seu login e senha, você acompanha todo o processo do seu pedido sendo enviado para você. Tá bom? Esse é um pouquinho da nossa fábrica, eu não consegui mostrar tudo, mas por aqui dá para você ter uma ideia de todo o nosso funcionamento.